50% da população quer comer, quer viver melhor. E como entra a América Latina nesse contexto? Eles seguram os louquinhos. Tem louquinho no Equador, tem louquinho, é tudo o mesmo papel, é a mesma patota, essa patota aí, Petro virou presidente, segura o louquinho aí. Venezuela é um caos, segura, segura o louquinho aí, baixa a bola. Os maluquinhos deles aí, no Brasil, estão tudo, meu. Então, cara amarrada, estão bravos. Mas está tudo, meu, relegado a segundo plano. Quem está no primeiro plano é o pessoal da confiança do Lula, não é petista ideológico histórico. O Brasil é uma descompressão muito grande das decisões erradas que Paulo Guedes e Bolsonaro tomaram. O PT é um governo bom do ponto de vista fiscal, gestão econômica, é um lixo. É um lixo. O Haddad é um cara bom, não, é horroroso. Mas ele consegue ser menos pior do que o Bolsonaro com o Paulo Guedes. Então, o que aconteceu com o câmbio? Está 4,80. A inflação do Brasil está 4,5. O câmbio cai, a inflação segura. Eles pararam de alucinar na parte de gasto concentrão, de bagunça, de liberar a despesa sem ter controle. Tem algum controlezinho, estão falando de ter algum controle. Então, beleza. O mercado se acalma. Junto com isso, balança comercial, exportações bombando, exportação do Brasil subindo, e as importações de lado, para queda. Por quê? Porque não está grande coisa para a classe média. Então, a classe média não está rindo de orelha a orelha. A classe média baixa talvez um pouco mais, mas a classe média, 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 está lutando ainda. Está lutando. Caiu o preço do alimento. Se na sua cesta de consumo, comida é 50%, para você ficou bom. Mas quem está ganhando muito são os donos dos monopólios. A gente já falou aqui isso. O Brasil, com esse negócio de exportação e importação, ele obteve, no ano passado, 100 bilhões de reais em superávit. 100 bilhões de reais em superávit comercial. O Brasil exportou 100 bilhões a mais do que importou. Com esse número, se você não for um completo animal, você toca a vida. Os grandes grupos estão ganhando dinheiro, estão com lucro grande, não precisam, porque eles são capital intensivo, são grupos que precisam de máquina, equipamento, estrutura, eles não precisam de mão de obra. Eles rodam com menos mão de obra do que a média. Não é tesselagem. O que está acontecendo? Eles estão com lucros muito bons. Exportação de commodities agrícolas, minério, petróleo. Na área de serviço, eles têm monopólio também. Então, assim, os grandes conglomerados, os poucos grandes conglomerados, monopolistas, oligopolistas, estão com lucro ótimo. Então, a bolsa está a 130 pontos. O câmbio está a 4,85, 4,83. E você segue nessa dinâmica que eu não consigo ver ela ser quebrada no curto prazo. O desemprego está melhorando, não está piorando. A sensação térmica para o povão, principalmente o mais pobre, é de melhora. Por incrível que pareça, o centrão, em termos proporcionais, está recebendo menos, está sobrando mais para fazer política social. O pessoal lá, mais pobre, mais humilde, além do preço da comida cair, vai receber mais. Estão soltando mais bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa, bolsa, bolsa. Se não tiver uma surpresa muito grande, que eu não descarto, porque o Lula é uma pessoa muito perniciosa. O Lula é uma pessoa muito negativa. Ele pode enfiar os pés pelas mãos. Mas se não tiver uma surpresa muito grande, esse câmbio ficando aí em 4,85, 4,90, até 5 reais, ele vai ser reeleito. E consolida o poder. Consolida o poder de que forma? 50% da população quer comer, quer viver melhor. E como entra a América Latina nesse contexto? Ele segura os louquinhos. Tem louquinhos no Equador, tem louquinhos, é tudo o mesmo papel, é a mesma patota. Essa patota aí, Petro virou presidente, segura o louquinho aí. Venezuela é um caos, segura, segura o louquinho aí. Baixa a bola. Os maluquinhos deles aí, no Brasil, estão tudo, meu, cara amarrada, estão bravos. Mas está tudo, meu, relegado a segundo plano. Quem está no primeiro plano é o pessoal da confiança do Lula, não é petista, ideológico, histórico. O Lula quer manter essa militância radical de esquerda no bolso dele. E aí entra uma coisa que vai acontecer, que são as prisões. Para vocês entenderem por que a prisão é tão interessante. Só para vocês entenderem, então, o contexto. O Equador está dentro desse contexto da América do Sul. A América do Sul é a grande pátria. Eles falam, é a grande pátria. É a União Soviética da América do Sul. A União Soviética é onde? O PT, o Lula, essa inteligência, não anda. É deles esse país. Evidentemente, tem o Centrão, tem mais grupos ali que entram na parada. Mas, para vocês terem em mente, o Equador, ele só não pode explodir, fica muito disfuncional. Como é que é ficar disfuncional? Lembram da Sininho, que começou, na época da Dilma, quebrar, explodir e tal? Inicialmente, ela era de um grupo ligado à esquerda. Quando ela sai da casinha e começa a ficar muito ruim, prenderam ela. Sininho, classe média alta. Bom, mulher, jovem, 20 e poucos anos, classe média alta, estudante, começou a organizar lá os black bloc, quebra, pá, 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 mataram o cinegrafista, explodiram a cabeça, foi. Aí prenderam a Sininho. Volta para a casinha. Sininho passou lá uma semana no cadeião. Ela estava acostumada a acordar de manhã cedo. Manhã cedo. Não estava acostumada, sei lá, a acordar às 11 horas. Ia lá, fazia uma aula de qualquer coisa, um grupo de teatro, qualquer, sei lá, fazia qualquer coisa, fazia nada. Morava num apartamento de um bairro nobre de São Paulo. Aí chegava à tarde, depois de almoçar gostoso, uma comida vegetariana, sei lá, veigada. Tinha o todinho, mamãe fazia o todinho batido com espuminha no liquidificador, todo dia todinho, tinha lanchinho da tarde, fazia a caminha dela, banheirinha empregada limpava, chegava para fazer as necessidades dela, o banheirinho limpinho, tudo bacaninha. Se eventualmente teve um relacionamento homoerótico, se é com uma outra mulher, ela que escolheu, e não deve ser, deve ser uma moça que se ela se sentiu atraída, ainda foi parar no cadeião lá, bicho, não tinha todinho. No cadeião, uma moça dessa acorda com o João em cima dela, o Joãozão, o João. Quem não sabe do que eu estou falando, leiam como foi a prisão da Suzana Forrestoff. Chegou lá, arrumou um bichão ali para proteger ela. Então, veja, ela foi para lá, passou uma semana e soltaram, ela nunca mais aprontou nada, ela desapareceu, cadê a Sininho hoje? Sumiu. Então, a esquerda funciona assim, eles usam esses elementos, os louquinhos, de acordo com o interesse e o momento deles. O Equador hoje tem louquinho lá, não interessa desestabilizar demais a região, não, interessa que o governo do Equador, que é um governo de direita, não é direita nossa, não, não é a linha, é a direita à la Macri, à la Millet, direita delícia, que não vai dar certo. Interessa para ele que o governo caia e não seja reeleito? Não interessa. Não interessa. Que seja eleito alguém da turma deles? Sim. Mas interessa também que o negócio degringole vire um caos total? Não. Não interessa. Você vê a Bolívia, a Bolívia está lá, está quieta. Cadê a Bolívia? Está quieto. Não tem problema. A Bolívia grita quando eles mandam. Evo Morales grita quando eles mandam. Então é importante ter isso em mente. Isso aqui é um jogo de poder, de riqueza. A região toda tem muitos recursos naturais, não precisa. A América do Sul inteira tem 400 milhões de habitantes. Nesse desenho eles não precisam de 400 milhões. Pode ter 300 milhões ou a dá e sobra. 250 ou a dá e sobra. Pode reduzir. Não vai acontecer nada. Em termos de força econômica, poderio militar, grã. Então o desenho todo é administrar esse caos. por isso que eu falei não vai virar Venezuela. Não interessa que vire. Vocês não vão ter que comer cachorro. O câmbio vai voltar para baixo de 5 reais. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto só peixe pequenininho. Vamos ver se mais para frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar Shopping Sem Filtro Novo Horário às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço. Tchau.